Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão em guerra, e uma guerra feia, uma guerra politicamente sangrenta. Aliás, já dizia Winston Churchill, a política é como a guerra, não é menos excitante, não é menos agressiva, mas é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. E vamos ver quem é que politicamente morre nessa guerra, que envolve um conflito regional ali em Alagoas, ao mesmo tempo que envolve uma tensão entre Câmara e Senado, que já existia na legislatura passada, mas estava um pouco represada, eu vou explicar o porquê, e agora atingiu o seu ápice. Vamos lá, e quem está no meio desse fogo cruzado, o mais irônico que seja, é o PT, que apoiou tanto o Pacheco quanto o Lira, e está no meio do fogo cruzado, e é o segundo maior prejudicado. Eu digo que nessa briga, o primeiro maior prejudicado, a principal coisa prejudicada é a Constituição. Coitadinho. A Constituição brasileira, eu cheguei lá no meu primeiro mandato, no primeiro ano e tal, a Constituição, o regimento, bababibababá, em alguns casos, né, é respeitado. Mas, quando tem um desrespeito por força, imposição política, decisão judicial, aí, meu irmão, aí, quando é pela força, quando o negro tem maioria ali pra tratorar na Câmara dos Deputados, ou pra impor sua decisão no Supremo Tribunal Federal, não tem Constituição, não tem regimento, né, Então, hoje, é, é, tadinho, viram uns deputados falar, é, ah, pô, mas o regimento tal coisa, e o Lira não deixou, eu falei, é, meu amigo, seja bem-vindo ao plenário da Câmara dos Deputados. É, ah, pô, mas a Constituição fala desse processo legislativo. Ah, Constituição! 2023, e o cara ainda acha que a Constituição é cumprida, literalmente, na letra da lei, né, muito bem. Vamos falar sobre essa guerra, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, se inscreve também no canal Cata Games, Cata Games tem saído ali umas gameplays, patati, patatá, é, e Academia MBL, óbvio, Academia MBL, se você quiser fazer parte dos nossos quadros, se você quiser estar ativo no nosso projeto político de país, você precisa fazer Academia MBL. Mesmo que você não queira estar ativamente, você pode ser um aluno observador, você pode assistir as aulas de debate comigo, assistir as aulas de processo legislativo comigo, de história do PT com o doutor, já em direito do Estado, o professor Panelli, né, com o professor Ricardo, né, com várias, vários professores que estão lá pra te dar uma formação holística, né, ou seja, de vários ramos do conhecimento diferentes, né. Mesmo que você seja apenas um observador, que você não queira ser um militante ativo, vale muito a pena, né. Eu vi, eu testemunhei, eu não tô falando isso porque, ah, ele é do MBL, ele tem que fazer propaganda da academia mesmo. Não, não, tô falando de coração. Eu vi gente, assim, eu, eu me surpreendi, eu, eu sinceramente não esperava, né, que a academia qualificasse tanto, né, as pessoas, assim, eu vi em um ano, e academia, né, tem dois anos de formação, e depois aí você já tá lá, ou você ocupa uma posição dentro do movimento, disputa eleição, vira coordenador, ou você segue sua vida e utiliza aqueles conhecimentos pra sua vida profissional, né. Mas, de todo modo, eu vi em um ano, em um ano de academia, gente, assim, é, é, cara, se transformar completamente, se qualificar muito, cara, gente que não conseguia falar... Fala qual que é o seu nome, senhor. Pô, você não é mudo, não, senhor. Fala seu nome, senhor. Participando do campeonato de debate, porque a gente tem uns campeonatos estaduais de debate e tal, os melhores vão pro nosso campeonato, né, nacional, no Congresso Nacional do MBL. Pô, gente que tinha dificuldade, que tinha uma timidez, quase, assim, como uma algema, conseguindo debater e conseguindo falar. Mas, bom, vamos pro tema do vídeo. Por que que existe Câmara e Senado, né, esse é o primeiro ponto que é importante esclarecer, né. Aliás, o Congresso Nacional, coloca a foto do Congresso Nacional aí na teleeditor. O Congresso Nacional tem uma cúpula, tem as duas cúpulas, certo? Tem, né, a cúpula virada para cima e a cúpula virada para baixo. Muito bem, isso é um símbolo, né, e representa o quê? A cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. Por que tá virada para cima? Porque é como se fosse uma panela, né, onde as coisas fervem. É a representação do povo, né, é onde tem os debates intensos, calorosos. É onde começa o debate da lei. E o Senado tá virado para baixo porque é a tampa da panela. O Senado tá virado para baixo porque é a casa dos anciãos, né. É o que na Inglaterra chamam de Câmara dos Lords. Por que você precisa ter 35 anos, no mínimo, para disputar o Senado? Porque, em tese, o Senado deve ser composto por pessoas mais experientes, mais sofisticadas, né. Com uma formação maior do que a formação de uma pessoa na Câmara dos Deputados, que na Inglaterra é chamada de Câmara dos Comuns, né. Então, o Senado, né, ele é feito para colocar um freio e impulsos muito intensos da Câmara dos Deputados, né. Às vezes, pô, a Câmara sofre muita pressão da população para fazer uma coisa que não é boa para a própria população, né. E aí, o que acontece é o Senado tá lá para acalmar, para falar, ó, sou a Câmara Revisora, né. A regra é que o Senado seja Câmara Revisora, né. Em muitas, na maioria, aliás, dos regimes bicamerais, que você tem duas câmaras, né, a Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, o Senado, o Senado não tem sequer o poder de propor leis. Ele apenas pode revisar as leis da Câmara Baixa. Não é esse o modelo brasileiro. E essa é uma das reclamações, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né. Ele diz, olha, o Senado, ele foi feito para ser Câmara Revisora, mas ele quer ter o protagonismo de ter a iniciativa, né, de projetos de lei, de ter o protagonismo em medidas provisórias, quando ele deveria apenas revisar aquilo que é mudado, aquilo que é discutido pela Câmara dos Deputados. Porém, formalmente, pela lei, os nossos senadores têm o direito de apresentar projetos de lei. E, nesse caso, quem atua como Câmara Revisora é a Câmara dos Deputados. Então, quando sai um projeto de lei, ele é aprovado, né, no Senado, e ele vem para a Câmara dos Deputados, a Casa Revisora acaba sendo a Câmara dos Deputados. Então, o Senado estava se negando, né, a gente aprovou várias coisas, que o Senado não deu andamento e estava essa tensão, né, pô. Então, também, vamos retalhar o Senado, que vier do Senado a gente também não vai analisar. Beleza, estava meio que nessa guerra fria. Ocorre que essa guerra fria se transformou numa guerra quente, né, como eu já dizia em cima rápido, né, nós não quer guerra fria, nós quer guerra quente. As medidas provisórias, né, o que é uma medida provisória? É uma lei que tem efeito imediato e que o Presidente da República vai lá e publica, né, o Presidente da República vai lá, ó, essa lei aqui está valendo, desde hoje já está valendo, sem passar por processo nenhum, está valendo. E aí, é uma lei temporária. Se ela não é analisada dentro do período constitucional, a gente costuma dizer, né, no jargão político e tal, que ela caduca, né, que ela perde os seus efeitos. Ela deixa de ser lei, né, ela deixa de produzir os seus efeitos. Então, medidas provisórias, por exemplo, são utilizadas para reorganizar ministérios, né. O Lula criou e extinguiu ministérios via, na verdade só criou, né, via medida provisória, que é uma lei com efeito temporário, mas aí o Congresso Nacional analisa a medida provisória provisória e, claro, o governo, na maioria das vezes, né, tem força para aprovar a medida provisória e aquela medida provisória deixa de ser provisória para ser uma lei, como uma lei qualquer, que é para durar, perene. Acontece que desde a pandemia, o rito, o processo para se analisar a medida provisória mudou. E qual que é o processo previsto pela Constituição? Tem uma comissão mista, ou seja, formada por senadores e por deputados, que analisam com cautela aquela medida provisória. Tem um relator nessa comissão mista e esse relator dá o texto depois de longos debates sobre essa medida provisória e esse texto é votado pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado. Esse é o rito, né, para que a medida provisória seja bem debatida e debatida com transparência, que todo mundo saiba aquilo que esteja debatendo e para que todo mundo saiba qual que é o texto que vai ser votado, né, essa é a ideia. Acontece que a gente teve uma pandemia e não dava mais para reunir deputados e senadores em comissão mista. E aí o Supremo, de maneira acertada, né, junto com a Câmara dos Deputados e o Senado, eles decidiram, né, suspender os efeitos desses artigos da Constituição, né, que regem o processo legislativo da medida provisória, para dizer, olha, vocês podem analisar a medida provisória direto no plenário. Tem o presidente da Câmara no meio, o relator, o relator já solta o texto direto no plenário. Como deveria ser, né, o texto deveria estar disponível 24 horas antes para os deputados analisarem. Mas, como o presidente tem muito poder, ele simplesmente tratora o regimento interno, nomeia um relator lá no plenário, a gente ficava sabendo lá, fica sabendo até hoje, porque o processo ainda é esse, 15 minutos, meia hora antes do que a gente está votando, né. Então é muito difícil de se analisar com esse pouco tempo, né, ainda mais de gente que gosta de se debruçar sobre o texto, de análise técnica e tal, como eu e alguns outros parlamentares, né. Muito bem, acabou a pandemia, o que deveria acontecer? A Constituição deveria ser cumprida. Ocorre que Arthur Lira quer que tenha uma mudança na Constituição para mudar esse rito de comissão mista para que a Câmara dos Deputados tenha mais poder na decisão de medida provisória, como tem muito mais poder hoje sem o rito, descumprindo o rito da Constituição. Rodrigo Pacheco, por sua vez, está defendendo o rito da Constituição, que, querendo ou não, dá mais poder ao Senado para analisar a medida provisória em conjunto com a Câmara. É o que diz a Constituição muito claramente. E aí o Rodrigo Pacheco, ele teve longas discussões com o Arthur Lira para chegar no meio termo, como é que vai ser o rito, vamos cumprir o rito, não vamos cumprir o rito, vamos aprovar uma PEC para mudar o rito. Não chegaram a um acordo. Aí o Rodrigo Pacheco simplesmente mandou instalar as comissões especiais, né, com o respaldo da Constituição. Só que o que acontece? O Arthur Lira, ele tem o apoio dos líderes partidários, da grande maioria dos líderes partidários. Ele foi eleito com o quê? 460 votos, né, dos 513. E são os líderes partidários que indicam os membros da comissão especial. Se, junto com o presidente da Câmara, os líderes partidários não indicam deputados para formar a comissão especial, a comissão especial não tem quórum para decidir. É a mesma coisa que não ter comissão especial. E aí o que acontece? A medida provisória caduca. Por isso que eu disse que quem está nesse fogo cruzado é o governo. Por quê? Quanto mais tempo durar essa guerra, maior a probabilidade de medidas provisórias publicadas pelo Lula caducarem, perderem os seus efeitos. Então os novos ministérios, por exemplo, que o Lula criou, podem simplesmente desaparecer pelas medidas provisórias caducarem. Para vocês verem a magnitude dessa guerra. E é uma coisa, assim, assustadora, porque, na minha humilde avaliação, é só cumprir a Constituição, meu amigo. Diz que é para ter comissão mista, é para ter comissão mista. Acabou, né? É o rito, funciona bem e tal. Não tem... É muito melhor do que chegar a ter um relator de plenário, né? Combina lá com meia dúzia de líder qual que é o texto. E o resto, né? A plebe, né? Nós, do baixo clero, ficamos sabendo lá na hora o texto que a gente está votando, né? Sem oportunidade. No máximo, com a oportunidade de obstruir, de atrapalhar a tramitação. Mas sem a oportunidade de mudar o texto. Com pouquíssimas, raríssimas, né? Exceções em que a gente consegue mudar o texto. Então é isso. Vamos ver qual que é o desfecho dessa guerra. Música Legenda por Sônia Ruberti